A Defensoria passa a ter acesso a uma base de dados muito importante para que a gente possa formular nossas políticas de atendimento à população em situação de vulnerabilidade. Situação essa que não é exclusivamente do ponto de vista econômico. As pessoas podem estar em situação de vulnerabilidade da forma mais variada possível. Exemplo de pessoas vítimas de tráfico de pessoas, pessoas colocadas em situações análogas à de escravo. Então tudo isso nos permite de alguma forma buscar elementos para ajudar essas pessoas da situação de vulnerabilidade. Então é um passo importante que a gente passa a ter junto com demais órgãos de extrema importância para que a gente também tenha acesso em benefício dessa população carente que é o público-alvo da Defensoria. E no que toca a cooperação jurídica internacional, a gente passa agora a ter junto ao Ministério da Justiça um tramitar de processos aqui mais ágil, mais célebre, para também ajudar pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade no exterior, brasileiros que precisam da Defensoria e que precisam de um tramitar mais ágil do Estado brasileiro.